E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o... A plateia atirou, eu nem preciso atirar. Tá suave. Eu tô na minha quebrada, mas eu nem preciso me pagar. Porque lá na norte é a mesma fita. Homem é homem em qualquer lugar. E se eu te trombo lá ou se trombo aqui, com certeza. Eu vou te amassar. Cê entendeu, Pradão? Eu sei qual que é sua fita. Cê vai começar a gritar. Vai falar, vai gesticular. E nisso tudo cê vai se pagar. Mas tá suave, eu entendo você. Cê tem que espernear, você tem que gritar. Já que conteúdo e rima boa cê não tem. E alguma coisa cê tem que compensar. Não, eu grito parceiro porque o povão tem que me escutar. Porque se eles não me ouvir, como que minha mensageira eles vai pegar? Eu faço o meu caminho. Você só abraça ilusão. Você é voz de dizer povinho. O Prado é a voz do povoão. umas em três, dois, um, Gui Rá! Tá suave que bom que cê teve uma consciência, na sua improvisada, que vc nem teve que usar como argumento, que você ta na sua quebrada, que quando você cola na minha é sempre a só que agora você vaza e eu colei na sua e foi no máximo respeito te batei no tapete da sua casa O Prado é a voz do povão Caralho mano, ta igualzinho político lá em ano de eleição To aqui é do cuzão isso me causa revolta eu sou MC, se você é político conta 4 anos depois cê volta Contei 4, compasso e voltei já acabei com esse vacilão Ta pensando o que? Se você é monstro apanhou quanto Prado ficou no chão Ta ligado parceiro que eu faço assim você quer salvar esse país então passa essa faixa de presa e pra mim Ei você entendeu o que que cê falou mano Ta ligado deixa o beat vem aqui pra mim consegui me recompor quer que eu faça a faixa pra você meu mano eu acho que não que eu to na leste no Itaquerão vem tirar de mim a faixa de capitão E capitão só se for o capitão do banco ta pensando que cê ta desenrolando quanto Prado você é um cavalo manco tá achando que é que cê desenrola ta ligado que agora cê não controla você capitão só de quem fica de canto atrás da rede pra pegar bola quando vai pra fora mas se não tiver um cara pra pegar bola ninguém faz o gol cê entendeu meu mano se não tiver a classe e os apresentador ninguém faz o gol cê entendeu qual que é a fita meu mano você não tem superstição você acha que cê é o camisa 10 mas cê não dá valor pra nenhuma função mas você que falou que cê era o capitão que era o camisa 10 que era o jogador do time cê ta ligado meu parceiro que agora o Prado te bate isso daqui na cena de filme eu colei de longe pra caralho eu joguei na vasa e eu não to de brincadeira e agora eu acabei de entrar na sua seleção e foi pronto pra tomar sua abraçadeira não esqueça de deixar o like ativar o sininho rapaziada deixe nos comentários os melhores flows os melhores bate-voltas os melhores rounds os melhores MCs rapaziada o que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada deixa o like no vídeo então bora lá continuar assistindo o vídeo RIMA eu não me perco por nada parceiro sem fazer todos os papéis e quando você ta no campo cê sai do banco pra parar nos meus pés você ta ligado se apanha pro Prado porque você é o revés nossa diferença cê joga por tu eu jogo pelos outros 10 eu morro o campo inteiro to correndo de janeiro a janeiro vai achando que cê vai me brecar é o que controla o tabuleiro ta ligado que agora o Prado te deixa na chama nesse tabuleiro você é um peão eu fiz a roda e fiz a dama eu sou o peão meu mano eu não sou o rei porque o rei não vira humilde eu sou e disse eu sei cê entendeu meu mano sua rima não sai ilesa cê pode ser dono do tabuleiro que o basque chegou e ele virou a mesa entendeu família ta suave ele grita mais mais cê sabe que esse cara aqui não é sagaz quando o rimo cê presta atenção porque eu não grito igual esse otário ele fala alto óbvio eu falo baixo o que é necessário eu falo alto que tem que ser falado você ta ligado parceiro agora se apanha pro Prado no jogo das cadeira tem que ter jogo de cintura na batalha de rima tem que ter jogo de medula então vai fazer a cirurgia da miga pra ver se você manda uma rima bom um dia meu mano cê não tente qualquer fita fala alto qualquer um fala até o cara da pamonha com o megafone e o cara grita carai pra que você ta ligado que você ta por viu eu falando alto consegui ser um dos melhores do Brasil que você ta achando zoado enquanto eu acho isso incrível cê não gosta da voz do Prado faz favor e aumenta o teu nível o meu nível eu já aumentei o meu mano cê sabe que a cara que você passou que quase não mentei o meu mano sem maldade cê não sabe qual que é a fita ele tem que ficar gritando eu sou foda eu sou foda pra ver se alguém acredita que bom que ta todo mundo acreditando a unica pessoa que não ta gostando é quem ta reclamando suave pra mim ta tudo bem quer se sentir no meu lugar grita que você é foda também eu não preciso gritar que eu sou foda meu mano só minha presença espela saco igual você se incomoda ele rimando assim meu mano olha assim caralho meu mano imitando o cara achei que o Johnny não podia vir OOOOL CERVEUS CERVEUS YEAH AHÃ YEAH AH YEAH AHÃ 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 Quando você começou a rimar o céu tinha até escurecido quando eu comecei ta chovendo porque já ta esparecido cê vai entender sabe porque esse é o proceder É que eu fiz o nível subir e também fiz o céu descer Iba, Iba, que tal? Controle só de saber a trajetória Não faço a dança da chuva, quer ganhar? Então faz a chuva da vitória, ó Dança da vitória, ó Isso daqui é o detalhe Mas quando você tá de frente pro Brennus, você só segura a chuva de line Eu já escutei essa rima velha de falar que o céu desceu, sou MC Só que tem o Brennus e o Mel rimando, ele virou que os anjos já estavam aqui Aí, ó, entendeu? Acho que agora você perde na cédula A gente é um anjo rimando, a diferença é que nós não tem a auréola Então, aí meu mano, eles eu vim pra tirar um sorriso É que eu tô sobreviva do inferno, então na terra eu fiz o meu paraíso Sem maldade minha rima vem alerta, paraíso você veio para isso, que merda Você não saca o que eu faço, rima que é boa, você tá no calabouço A minha rima faz creque, creque, só paraíso a minha paraosso A sua rima é paraíso, sua rima é paraosso A minha rima é um para-raio, e esse lá cai e vai para no bolso Eu não sei se deu pra escutar, mas meu mano, que vai, eu tenho voz Eu faço por nós, eu tô pra te eliminar Não dá pra me eliminar, guarda suas mágoas Hoje eu sou o avatar, então meu vinho é que eu tô conectado com essa água Então vai ter que entender que o Brennus veio fazer aqui, mas vai impactar Tá seco no beat, tá na chuva, vamos olhar Então mano, agora você vai ter que escutar essa rima Já que você é um avatar, você tá travestido de MC que faz rima Você nunca foi isso, você é um personagem, você é um cometa Então se você é um avatar, você só vai me ganhar se for outro planeta Destruindo bala, forma de conhecimento Você já foi amassado no primeiro, segundo é o acréscimo em segundo tempo Eu tô rimando alto, precisa a plateia pedir Se você pedir sangue, eu vou arrancar todo o sangue desse MC Ele vai arrancar o meu sangue, demorou Só que nessa daqui no bang, a sua rima foi caô Pode arrancar meu sangue, seu animal Injeta na tua veia pra você rimar igual Eu seria idiota de rima igual o Brennus Pra eu rimar igual você, tenho que rimar menos Amigo, sua cara é lavada Você quer ser igual a mim, metade da minha caminhada É metade da sua caminhada Você falou até que a cara é lavada Eu vou deter, até porque Minha rima não é besteira Tô ganhando de lavada, sendo MC sujeira Cala a boca, você não é MC sujeira Você é MC decadente, tá na minha frente Você tá no final da ladeira Você tá ligado que os moleque aqui é zica Meu verso é brasileiro, ele é sujeira Porque eu sou inspirado no flow do Murica Eu sou o que eu faço, a rima que é boa é visada Eu tô no final da ladeira Pertinho da linha de chegada O Neo tá lá no começo Sabe por que eu vou te explicar Tô no começo, você passou Tô aplaudindo o seu segundo lugar Aplaudindo o segundo lugar, mas eu sou verdadeiro É o ditado que é do brasileiro Os últimos sempre serão os primeiros Animal, na improvisada Se um dia você já chegou lá Você teve que não queimar a sua largada Os últimos serão os primeiros Sem maldade é o proceder Eu vou ser o primeiro a te matar E vou ser o último a morrer O que eu faço aqui tá? Eu sou o Cruel Não é do Trostezer da Coronel Mas venho na aldeia e te dê um coronel Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada, obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta Que dá a cena das batalhas Rapaziada, irei trazer vídeo Todos os dias aqui no canal ImbaSuloHD Obrigado a todos de coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários O que eu posso melhorar no conteúdo Rapaziada Eu também aceito críticas construtivas Obrigado de coração a todos vocês Tamo junto É nóis Falou